Hoje amanheceu chovendo Mas eu não posso parar No galpão todos cochilam Eu tive que levantar Tem vaca pra tirar leite E outros pra galopear Eu sempre fui peão de estância Gosto daquilo que faço Farro galpão, faço boia E com solinho de aço Vou louquear o couro preto E tirar os dentes pra o laço O gado adivinha a chuva Solteu no barco das ventas Eu me lampeia cruzado Que o índio até não aguenta Eu passo a mão no machado E venço mais uma tormenta Assim é virada a gente No fundão de uma fazenda Aproveito os dias de chuva Para aumentar minha renda Faço cinto e tranço corda Que a índiada me encomenda As minhas obrigações Todas elas eu atendo E hoje vou lhe dar com corda Porque amanheceu chovendo E hoje vou lhe dar com corda Porque amanheceu chovendo A chuva não para nunca Nem depois de um chimarrão Vou laçar lá na mangueira Um lobo no do patrão Pois mesmo deitando água Eu vou tonte a ele atirando Já de volta no galpão Engacho bem meu lumínio Espicho o laço no ar amado Reprambo acho o douradilho Regulho a força de dedo Uma meia bolsa de milho As minhas obrigações Todas elas eu atendo E hoje vou lhe dar com corda Porque amanheceu chovendo Hoje vou lhe dar com corda Porque amanheceu chovendo De noite segue chovendo E a pionada se assanha Eu pego meu violão Ponteio e tomo a canha Assim que se passa a vida Quando chove na campanha Falquejo uma canga Roeda para os cascos do petiço Pois eu só adulo meu patrão Fazendo bem o meu serviço As minhas obrigações Todas elas eu atendo E hoje vou lhe dar com corda Porque amanheceu chovendo E hoje vou lhe dar com corda Porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo O sol Seja me gelir E hoje vou lhe dar com corda E hoje vou lhe dar com corda